E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje traço aqui galera mais um vídeo do canal, e mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Obrócolis mano E hoje galera, nós estamos aqui porque a gente foi preso e a gente vai escapar desse presídio Lembrando de você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, você vai estar me ajudando bastante fazendo tudo isso, tranquilo? E se você quiser falar comigo, entra no meu grupo do Discord e se você puder, envia esse vídeo pelo menos pra um amigo, tranquilo? Então vamos lá, porque esse lugar aqui tá... Ô louco, olha esse café da manhã, que isso? Batata, panquecas, uns sucrilhos aqui, meu amigo, mas daí é comida de graça né? Bom, tem a galera ali gritando, brigando, os caras tão fora do presídio, mas bora que bora Vamos falando aqui com um cara aqui, bom, privada? Ô louco, que isso mano? Tecnologia mano, tecnologia Não, essa tecnologia ultimamente de você conseguir escapar das coisas, nível subterrâneo... É, eu não quero voltar não, vamos Ai que isso mano, nossa, que pro cara... Nossa senhora Meu Deus, cheio de tétanos, é, que isso? Caraca mano, vamos pro outro lado Vamos pro outro lado, valeu, falou, é nóis Vamos que vamos, cadê? Pra onde eu vazo aqui, véi? Por onde eu vazo, literalmente? Caraca, pra onde que eu tenho que ir? Será que é pra lá? Nem Não, eu tenho que trombar aqui com o It? E aí It? Beleza? Tá meio bugado você aí, hein It? Tá fazendo muita palhaçada... Nossa! Que isso? Nossa, onde que eu tô? É... Slug, parece que agora acabamos muito fundo, agora estamos nas minas Que isso? Pra que cavar tanto? Trombei com o It lá mano, o It perseguiu a criança, agora tá perseguindo o presidiário Desde quando isso acontece? Tá, vamos lá, é porque não tá mais rendendo, né? Não rende mais você caçar criança Agora o que rende é você caçar presidiário Meu Deus Tá, bora Cadê? Vamos escapando por aqui A gente cavou mais fundo que uma topeira Vamos lá Uau, nós atingimos larva, é tão quente aqui Meu amigo, então pega essa larva e taca lá o presídio pra você escapar, véi Que, meu Deus Elas coisas assim que... Caraca Ah, mas por que que... Meu Deus do céu O que que um cano vai dar no núcleo da terra? Por que que um cano com caldo de miojo Caldo de miojo isso daqui Vai dar no núcleo da terra Nossa senhora, que jogo lagado Meu pai Tá, nível 2 As aberturas Bora, 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 bora Tá, eita, o cara aqui já, já, já se foi A gente tava no núcleo da terra Primeiro, quer dizer, núcleo da terra muito forte, né? Ai, meu Deus Pra gente ter que ir Nossa, que louco Nossa, mano Esse jogo aqui não tem um conhecimento básico da física Mas bora Bora, checkpoint Vamos pular Ai, que isso? Meu Deus do céu Que sistema de laser é esse? Ah, tá Você me avisa depois que eu vou pro Beleléu Assim Ah, se for assim, sim Nossa, nossa Vamos, vamos, vamos Caiu aqui Nossa, nossa Agora vai, 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 vai Vai, vai, vai Bora, bora, bora Passou, vai Vai, 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 vai Meu pai amado Vamos, vamos, vamos Passou, vai Passou, ah, já pode ir Estamos, estamos, estamos free Estamos free Bora, vamos escapar por aqui, velho Checkpoint Tants, tants Tants, tants Tants, tants Nossa, velho É muito laser Nossa senhora Investiram pesado nos lasers Bora, 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 bora Indo, vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vai, 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 vai Passou pra cá Passou pra cá Passou Valeu É free Caraca, quem fez a segurança dessa cadeia aqui, velho Que deve ter sido algum maníaco Que não é possível, cara Olha, olha tudo isso aqui Foi calculado Se o cara tentar fugir Ele tem que passar por todo este hobby É incrível, não O cara que armou esse hobby aqui É, é, é Ah, que isso, meu Deus do céu Socorro É, socorro, meu Que isso, que isso Sai, sai, sai Solta, solta Solta Caraca, eu tô grudado Nossa, não acredito nisso Olha isso Não É a maravilha, né Vamos lá, vamos lá É pra cá, é pra cá, é pra cá Bora Bora, sai, sai Sai daí, sai da parede Bora, é Pra cá Não, pra cá não tem nada Bora Tá A gente tem que achar um botão, né É isso aqui Conseguimos Aí vai abrir Nossa, que mágica A gente aperta um botão Destruiu O negócio explode Explodiu, velho Olha ali, agora a gente tem que entrar Por onde? Por aqui Nossa Eita, a gente caiu Nossa, a gente deu toda essa volta Toda esta volta Nossa, mano O cara tá comendo E olhando revista Ai, meu Deus do céu Olha ali Nossa, as câmeras O que as câmeras detectaram? Hum, suspeito Muito suspeito Bé Aí pegou um monte de alarme É isso aí É assim que acontece Tá, tá Por enquanto Tá suave Tá, agora a gente tem que Nossa, mano Olha os caras aqui brigando Eu preciso de ajuda Pra sair daqui A gente precisa achar um keycard Nossa Que isso, jailbreak É só a gente apertar aí Cadê o PM? Cadê o PM? Cadê o PM? Vem cá, PM Vem cá, PM Nossa Ai, que isso? Nossa, calma aí, cara Nossa, policial Pra que isso, meu pai? Pra que essa agressividade toda? Só fui pedir uma informação Onde ficar uma pizzaria mais Próxima Tá, será que tem alguma coisa por aqui? Aqui não tem nada, eu acho Tá, calma Calma Nossa Caraca, velho Onde eu tô? Nossa, segui por aqui Vambora, vambora, vambora Nossa Achei um keycard O cara tá dormindo Vambora Nossa, nossa, nossa É, vai abrir É assim que funciona Você pega o keycard na mão E as portas se abrem É, é, é Claro É assim que funciona É sempre assim que funciona Correto? É sempre assim que funciona Ih, tem alguma coisa pra esse lado aqui O que que tem? Vamos ver Ah, vai dando mesmo É a mesma coisa Tá, bora, bora, bora Caímos aqui Abrimos Os caras tão aqui discutindo Não, sei lá O que? Que minha comida é isso? Não, é Vambora, velho Vambora Não vamos perder tempo Ativa mais lasers Porque Nossa Só tem laser, mano Nesse troço Só tem laser Muito laser Investimento de laser Nossa Nossa senhora Eu pisei ali No sopado de lentilha Meu Deus Tá bom Agora a gente tem que escapar Com o estilo aqui Vai Vai Agora é tio Morro do parkureiro Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima 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 Baixa Esquerda Direita B A Bora Aqui, 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 aqui Nice, 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 nice Vamos subir, ó Vamos lá Cabeça direita Acho que devemos ir por esse caminho Bora, 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 bora Nossa, nossa Vamos subir Vamos subir Tem mais câmera de segurança, meu amigo Mais cutscenes Abre O que que é isso, meu Deus do céu? Tem um foguete Mais lasers Nossa, tomei Nossa, tomei lá um tiro pra ficar esperto Nossa senhora Os tiros Os tiros são São sucrilhos Bora, 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 bora Passou, passou Nossa, nossa, nossa Passei Meu pai amado Pingou no meu pé ali o tiro, velho Nossa, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Vamos com calma Muita calma nessa hora Muita calma nessa calma Aperta aqui o botão E Totalmente comum Ter um foguete Nessa Nossa senhora Meu pai amado Meu pai amado Que que é isso? Que que é isso? Calma, calma, calma Calma Beleza Aqui Beleza Tranquilo Vamos embora É agora É agora que a gente vai embora Espero Não, este foguete está em uma viagem de ida para a lua Que que é isso? Meu Deus Escapei do presídio e fui pra lua Nossa senhora Caraca, não acredito nisso Não acredito nisso Caí na lua Tem um astronauta aqui Nossa, velho Como é que eu estou respirando ainda? Ninguém sabe Nossa, aqui Parece que caímos na lua Temos uma gravidade baixa Vamos tentar sair deste lugar Como meu amigo? Pega o foguete e vamos embora de novo Nossa senhora Olha onde eu estou Meu amigo Bora, agora speedrun Essa aqui é a nova fase do speedrun Speedrun 5 A gente tem que fugir da lua Ah, mas já tem uma fase na lua, né? Tem um modo que é só na lua Se eu não me engano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Para cá, para cá, para cá Vamos que vamos Aqui A gente tem que pegar para cá Ah, aqui a gravidade é alta, né? Esqueci desse detalhe Tá, vamos lá Ui, que isso, cara? Porque o pior é que cai de um jeito rápido Ok, parece Ah, a gravidade acaba É, exatamente Ah, que deve ser Ah, a base da lua Vamos entrar dentro Para possamos ser transportados Para um local novo Vamos lá Que isso, aqui está Prisão do balacobaco, velho Que isso, Star Wars Ah, cuidado com as minas É isso aí? Acho que é isso Sim, estamos em volta da terra Mais as minas terrestres Isso aí, mano Falei, cuidado com as minas terrestres Bora Caraca, mano Tudo de novo no chuveiro Nossa, calma aí Nossa, velho Caraca, mal rolê Pera aí Acho que é Só ir por aqui para cima Ah, cara Me respeita, cara Eu conheço Como escapar dos presídios Olha Meu Deus É sério isso? É sério isso? Meu pai amado, hein? Vamos embora daqui Vamos embora daqui Vamos pegar pelo caminho mais Mais curto Bora Aqui Beleza Tem mais uma cela por ali Bora, bora, bora Nossa, velho Agora a gente tem que passar pelos lugares gigantes Aí não tem jeito Aí não tem jeito Nossa 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 Que isso? A porta abre para frente Meu pai amado A gente já Que isso, cara Eu já sou o maior aventureiro Que esse Roblox já viu Que isso, mano São sei lá quantos stage, velho Que isso? Que isso? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bora, 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 bora Vamos lá, vamos lá Partiu É isso Meu pai amado Tem mais coisa por aqui Tá? Vamos com calma aqui, galera Essa aqui vai ser a parte 1 E eu vou continuar esse vídeo Numa parte 2 Beleza? Então É isso Vamos vocês me encontram Na parte 2 Que provavelmente vai estar saindo No dia seguinte Tchau Tchau